Olá amigos de todo o Brasil, sejam mais uma vez bem vindos ao nosso canal de boa você em qualquer lugar do Brasil e do mundo que tira um tempinho para curtir o canal de boa muito obrigado mesmo, aquele abraço olha, nesse nosso semana houve o 64º aniversário da maçonaria independência número 1 no Vinhais contou com a presença de várias maçonarias juntas e no seu discurso o presidente enfatizou a importância de mais um ano de vida a maçonaria que ela tem a sua tradição milenar contudo foi também convidado o professor Roberto Brandão para que fizesse uso da palavra agradecendo as samaritanas pelo evento organizado por elas e claro enfatizou a importância da maçonaria, sua força no seu projeto de pré-candidato a deputado federal pelo Maranhão confira uma boa tarde a todas e a todos, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, sobrinhas aos nossos convidados que participam do momento de hoje eu não vou ser extenso na fala, mas eu não poderia deixar de, no dia 27 de março de 1958, e aí passa 64 anos e ninguém tem essa idade, ainda aí pra menos aqui nesse ambiente mas, lá em 58, um grupo de irmãos maçons funda a loja de independência funda esta loja, não com este número, número 1, mas como loja de independência número 22, vinculada a grande loja do estado do Pará lá no final de 58, mês de outubro, vem a segunda loja, a loja de Codó e essa loja leva o número 24, melhor dizendo e lá em 59, vem a loja lá no Sobré e a loja lá no Sobré leva o número 26 aí estava o alicerce da grande loja maçônica do estado do Maranhão surgir da grande loja maçônica do estado do Maranhão apareceram o cenário das potências maçônicas e aí a loja de independência 22 no Pará a loja Deus e Caridade no ano 24, no Pará e a loja lá no Sobré lá no Sobré, no ano 26, no Pará se torna a loja Independência número 1 Deus e Caridade número 2 e Lauro Sobré número 3 e cria e funda a grande loja maçônica do estado do Maranhão em 1960 no dia 27 de março o grau no qual nós temos a honra de ter o Grão Mestre Evita presente nesse momento que eu convido aqui o irmão Bolivar representando a potência da Grão Mestre do Maranhão a estar nesse recinto aqui e dizer que hoje nós comemoramos o aniversário da loja Independência do Maranhão mas também comemoramos o aniversário da grande loja maçônica do estado do Maranhão muita honra aqui o nosso parceiro Mestre Evita nosso irmão Bolivar que representa toda a potência maçônica dessa história o qual nós temos meu irmão Bolivar você foi testemunha em vida ocular viu a grande loja se estruturar conduziu a grande loja aqui estão as samaritanas da loja da independência número 1 as samaritanas que representam também a história da maçonaria do Maranhão na grande loja o nosso irmão Joaquim Mendoza Abigo filho desta loja primeiro Grão Mestre o nosso irmão Carlos Jorge Francisco também desta loja segundo Grão Mestre nosso irmão Alvimar Abrauna também desta loja terceiro Grão Mestre tivemos também o nosso eterno Francisco Ramos aqui está apanhado a sua lancha representando nosso irmão Chudão que muito nos honra sim nós temos muitos irmãos que são daqui nosso irmão Rariu Livramento também filho da loja da independência número 1 chegou ao caso de Grão Mestre então é uma caminhada natural dos irmãos maçons a chegar a gestão do alto corpo e meu irmão Bolivar chegou a esse momento o qual representa essa plena de irmãos maçons que foram Grão Mestre as cunhadas que fizeram seus trabalhos ao longo desses 62 para a grande loja em 64 para a loja de independência em 64 anos e aqui está as nossas cunhadas nesse momento e nós não poderíamos deixar de falar aos irmãos do que a nossa cunhadadinha colocou meu irmão meu irmão Bolivar minhas cunhadas nós estamos aqui no projeto político sim nós estamos aqui no projeto político para estar pré-candidato a deputado federal conversamos com o nosso sereníssimo Grão Mestre nosso irmão Sebastião Bonfim levamos a mensagem ao nosso Grão Mestre e lá nós falamos da pretensão desse projeto apresentamos um projeto ao Grão Mestre estava presente também o nosso secretário grande secretário de relações de comunicação nosso irmão Rodrigo estava presente o venerável mestre nosso irmão Otinho estava presente nosso parceiro venerável Grão Mestre nosso irmão Saraiva e assim o nosso irmão Ouvir falou a grande loja a maçonaria maranhense que está representada tanto na Câmara Alta no Congresso Nacional como também aqui na Assembleia Legislativa nós precisamos ter essas ocupais esses espaços para que a gente possa ter a maçonaria fortalecida a maçonaria cada vez mais unida para que tenham representações representantes dessa comunidade e nós estamos aqui pleiteando esse carro com outros irmãos também estão pleiteando é salutar que tenhamos eu quero aqui também destacar aqui o nosso irmão Riz que aqui está o velhão que é que a gente pode defender essa caminhada nós temos aqui algumas pessoas que estão pleiteando eu acho que é válido então eu quero aqui agradecer as cunhadas para que a gente possa fazer essa caminhada nós vamos sim percorrer todas as lojas do Maranhão ontem nós estávamos vindo de Sul Pira do Norte passamos por coincidência com a comitiva da loja sétimo dia de São Inês do Oriente de São Inês que estava vindo do Oriente de Pedreiros e nós conversamos lá tem todo um trabalho Jair Pedreiros Jair São Inês Jair Papaguru aqui nas lojas da capital em outras lojas enfim vamos em todas as lojas ver aquela mensagem de um momento de representatividade então nós estamos aqui nos colocando à disposição e colocando também à disposição dos irmãos abraçam essa causa abraço a causa da candidatura é um projeto onde nós temos duas pautas maiores sou professor há 35 anos então não poderia deixar de estar defendendo a educação como causa maior mas também ter uma bandeira do associativismo do cooperativismo como uma bandeira que possa estar levando das comunidades dentro do coletivo estamos trabalhando muito arduamente nesses espaços estamos trabalhando o Maranhão todo já percorrendo mais de 135 municípios em um ano e meio de pré-campanha e vamos estar em todos os municípios do Maranhão seja no lado seja com a maçonaria unida seja com as cooperativas com as associações levando a mensagem de uma candidatura que a gente possa mandar ao cenário de como nós poderemos conversar nas comunidades a Casa Legislativa Federal a Câmara Federal gostará de portas abertas à maçonaria para que a gente possa firmar compromissos e andar com as nossas próprias pernas para melhorar e assim tornar feliz a humanidade nós faz quando entramos no nosso tempo a primeira vez a coisa que nós tornamos a Bíblia Sagrada nós cultivamos a nosso Deus todo poderoso quem não tem fé e não acredita nos poderes de Deus nosso grande arquivo do universo não entra na maçonaria quem não tem religião não entra na maçonaria Deus nosso grande arquivo do universo é o nosso grande representante é o nosso grande mentor é o que nos morre vocês alguém pode imaginar uma pessoa de 40, 50 anos na maçonaria frequentando todos os dias se não tivesse a fé se não tivesse a fé de não te imitar com o poder do grande arquivo do universo eu não acredito nisso a base da maçonaria é a solidariedade do mundo o respeito a nossa geração que todos nós temos que temos que devemos a obrigação de ter com a nossa escolhada nosso bem e nossos irmãos e isso aqui meus irmãos eu quero deixar bem claro essa ordem milenar que é uma maçonaria é uma organização social de ideias para o bem do estado da humanidade para o nosso grande arquivo do universo muito obrigado para o nosso sacerdote então vamos cantar parabéns né a senha velhinha que é boa que é melhor a senha Você viu aí, muita gente bonita e importante Estavam presentes nesse evento O Canal de Boa foi convidado E a gente só tem aqui a parabenizar A todos que fazem parte da maçonaria no Maranhão Por mais essa loja que completa Seu 64º aniversário Parabéns ao Tinho Nogueira Que é o venerando da maçonaria Independência número 1 no Vinhais Contudo, eu me despeço Pedindo seu like, seu compartilhamento Se inscreva no canal de boa Forte abraço Música 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 Música